Olá, aqui é o Conrado Adolfo e nesse conteúdo eu vou falar sobre o WhatsApp. Exatamente. E, Conrado, mas eu tô cansado de saber sobre o WhatsApp. Você vai lá, liga pros amigos, recebe mensagem. Não, eu vou falar sobre como é que você faz negócios via o WhatsApp. E esse é um conteúdo muito denso, então presta muita atenção em cada palavra que eu for falar, ok? Primeira coisa, pra que serve o WhatsApp? Muita gente fala o seguinte, mas Conrado, o WhatsApp não escala. Eu não consigo fazer anúncio e mandar pra milhares e milhares de pessoas, como eu consigo fazer num Facebook ou num Google ou em outros meios de comunicação. É verdade, o WhatsApp, pelo menos ainda, enquanto a gente tá gravando esse vídeo, ele não escala. Mas ele permite uma coisa muito maior, uma interação muito mais próxima. Pensa o seguinte, quando você bota um anúncio ou faz uma comunicação por e-mail pra 100 mil pessoas, digamos que 10% abra o seu e-mail, 10 mil pessoas. Pra aquelas 10 mil pessoas, digamos que 10% clique no link que você envia pra alguma página de vendas, por exemplo, opa, mil pessoas. Dessas mil pessoas, digamos que 1% compre o seu produto, opa, 10 pessoas. Então agora, você teve 10 vendas a partir de uma lista de 10 mil pessoas. Não, de 100 mil pessoas. Então, o WhatsApp, ele te ajuda a aumentar muito, muito, essa interação pra resolver dúvidas, pra matar objeções, aqueles motivos pelos quais o seu consumidor não compra de você. E principalmente porque a taxa de abertura de WhatsApp é muito maior do que a taxa de abertura de um e-mail. E a grande tática pra você usar um WhatsApp são as listas de transmissão. Se você olhar pro seu WhatsApp, você vai ver lá, lista de transmissão. Então, o que você pode fazer? Digamos que você tenha nessa lista 250 prospects. Pessoas que você está se comunicando com elas, por e-mail, por exemplo, e uma dada hora você envia o seguinte e-mail. Se você tem dúvidas sobre o produto, adiciona o meu WhatsApp e pergunta pra mim que eu vou te responder automaticamente, não automaticamente, não é a melhor palavra, eu vou te responder imediatamente, ou eu vou te responder em áudio, eu vou te responder pra acabar qualquer dúvida que você tenha. E com isso daí as pessoas vão começar a adicionar o seu WhatsApp e você vai colocar aquelas pessoas numa lista de transmissão. Uma lista de transmissão, você envia uma mensagem pra lista e todo mundo da lista recebe individualmente. E pouca gente sabe disso. Mas imagina que você tenha diversos leads, diversos prospects, diversas pessoas interessadas em comprar de você, que adicionam, você adiciona a sua lista de transmissão, pessoas que te adicionam no seu WhatsApp. E a partir daí, o que acontece é que você começa a se comunicar com elas, por exemplo, duas, três vezes por semana, com uma mensagem pra todo mundo. Por exemplo, veja só, digamos que você venda bolsas femininas, não vende pela internet, você vende numa loja, mas você se comunica por WhatsApp com todas aquelas mulheres que estão interessadas em comprar bolsas que, por exemplo, viram no seu site um boxe, um anúncio, um banner, falando o seguinte, baixa aqui o guia de moda feminina para bolsas 2016, por exemplo. Então, com isso, aquelas mulheres clicaram ali, elas baixaram o guia, fizeram o download de um PDF, e você enviou um e-mail pra elas, porque elas baixaram no e-mail delas, você tem um e-mail dessas mulheres, é a recompensa digital, e você enviou um e-mail falando o seguinte, você gostaria de saber, pelo seu WhatsApp, ou quando um modelo chegar aqui com exclusividade, antes que outras pessoas comprem, você saber primeiro dos modelos? Ela fala, nossa, gostaria sim. E com isso, ela adiciona o seu WhatsApp, e você coloca ela numa lista de transmissão. E uma vez por semana, por exemplo, toda segunda-feira, você fala, veja os novos modelos que chegaram aqui na loja, e você manda pra essa lista de transmissão. Uma lista de transmissão, pelo menos enquanto a gente está gravando esse vídeo, tem um número limitado de 250 pessoas, mas você pode ter diversas listas de transmissão. Se você tiver 10, você tem contato do WhatsApp com 2.500 pessoas. Imagina você mandar as fotos das novas bolsas para 2.500 pessoas de uma só vez. Imagine quantas vendas você não pode ter. E aí, você não precisa de 100 mil pessoas para que 10 comprem. Se você tiver 2.500, talvez 250 comprem. Um número muito maior, porque a interação é muito maior. E, obviamente, você vai começar a receber dúvidas pelo próprio WhatsApp. Ah, mas essa bolsa de couro, ela desbota porque ela é azul ou não desbota? E aí, o que você vai fazer? Você vai gravar áudios que vão responder às dúvidas mais comuns. Sempre tem as dúvidas mais comuns. Você já sabe quais são elas. Então, você grava diversos áudios, coloca ali num WhatsApp qualquer, num número qualquer, e você vai ter uma planilha de Excel que vai falar o seguinte para a sua equipe. Olha, pessoal, sempre que alguém enviar uma dúvida, você primeiro vai ver nessa planilha qual é o número do áudio que você mesmo, empreendedor, está respondendo e vai encaminhar o áudio para aquela pessoa. Falando de tal, dá uma olhada nesse áudio. Escreve e aí envia o áudio. E o áudio não é a sua equipe que está mandando. É você que está mandando. Então, com isso daí, você que está gravando a sua voz, a voz do dono da empresa, do empreendedor, isso tem muito valor. Então, com isso daí, você consegue aumentar muito a interação entre você e o seu mercado, consegue vender com muito mais propriedade, com muito mais eficiência, consegue matar as dúvidas e objeções muito melhor e com isso, você consegue vender muito mais. Principalmente porque o WhatsApp, ele tem uma taxa de abertura da mensagem muito maior. Então, com isso, você consegue usar o WhatsApp com listas de transmissão para fazer vendas. E sou eu que estou falando isso, mas tem um monte de empresas que já faz isso, que já vendem por WhatsApp. Então, com isso, você não precisa ser uma empresa digital para vender por um meio digital. Você pode usar o WhatsApp, pode usar o inbox do Facebook, e você personaliza a sua comunicação. Se você quiser saber outras dicas, como essa, de WhatsApp, ou de Facebook, ou de Google, para você, o YouTube, para você vender mais no seu negócio, seja ele físico, digital, de serviço, de produto físico, eu vou dar um treinamento chamado Como Vender pelo WhatsApp, produtos e serviços, e você tem que estar lá para você aumentar as suas vendas. Como Vender pelo WhatsApp. Clique em algum botão que tem por aqui e você vai saber mais sobre esse meu treinamento, Como Vender pelo WhatsApp, transformar a sua empresa numa máquina de vendas, usando apenas o seu celular. Vai lá, clica lá.